Bom dia, gente. Já tô começando o dia aqui. Levantando agora, já vou dar uma olhada aqui na cama e falar um pouco do que tá acontecendo aqui com a balança aqui em casa, gente. Não sei o que tá acontecendo na verdade. Por quê? Porque no dia que eu iniciei o jejum, eu pesei, eu tava mostrando que eu tava com 88, se não me engano. Não, foi. 88. Aí hoje, como eu falei que eu ia pesar duas vezes, na quarta e na sexta, talvez. Aí eu pesei pra mim ver se tinha remagrecido alguma coisa, porque eu ainda não tinha pesado. Aí, tá mostrando que eu tô com 90. E aí, onde eu não tô entendendo, qual que é o meu real peso, né? Porque um dia tá uma coisa, outro dia tá outro. Eu tô seguindo nessa reeducação alimentar igual pra semana passada, esse jejum. Essa semana tão, assim, a sério e a que sobe na balança, eu não, 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 não vê resultado. Não sei se é problema na balança, porque não tem como eu, eu faço comendo esse pouquinho. Tem engordado, o quê? 88, 2 quilos, de segunda pra cá, fazendo assim, comendo igual eu tô, deixando de comer um monte de coisa igual eu tô deixando. Eu senti muita diferença, assim, na parte da barriga, que tá bem mais mole, sabe? Bem molengona. Mas, na balança, eu não tô vendo resultado. Aí eu não sei como que eu vou fazer agora. Então, vou ali agora preparar o meu chá. Vou fazer um chá hoje de novo pra eu tomar. E fazer um cafezinho pra eu tomar um pouquinho também, porque minha cabeça tá doendo. E é isso aí. Eu arrumei aqui a cama, depois volto aqui pra passar só um pano nela, porque eu joguei água na casa ontem. Então, eu vou passar só um paninho aqui no quarto pra tirar a poeira, tá bom? Bem, gente, aqui vou fazer esse pedaço de gengibre. Já tem metade de um limão aqui também que eu vou tomar. Tá pensando hoje, eu não vou almoçar comigo. As duas refeições são minhas. Vou ver se eu faço como pão integral. No almoço, eu vou ver se eu como pão integral com ovo mexido. E na janta... Aí na janta eu vou... Eu vou ver o que que eu faço até lá. Se eu como uma crepioca, se eu como um beiju. Pra dar uma diferenciada na alimentação, tá bom? Porque tô fazendo as coisas certinho e não tá dando certo. Então, vou tá bem uma... Pegar bem firme hoje, deixar de meão algumas coisas assim pra mim mais ainda, né? Vou ver se eu como o que no almoço, duas fatias de pão com dois ovos mexidos, alguma coisa assim do tipo. Pra mim, ver se consigo, gente. Porque eu não sei se é eu ou se é a balança. Porque, juro por Deus, eu não tô comendo nada fora disso. Gente, ontem foi o dia todo com dor de cabeça. Essa noite minha cabeça doeu pra caramba também. Eu acordei hoje com um pouco de dor de cabeça também. E não... Aí, um pedacinho. E não tá dando... Pelo menos na balança não tá dando resultado, né? O que que eu vou fazer? Daqui a pouco eu vou pegar um short. Vou fazer isso. Já que a balança não tá dando muito certo. Vou pegar um short que eu tenho ali, que ele tá um pouco apertado no mim. Fecha, mas tá apertado. E vou vestir ele. E mostrar pra vocês. Aí, depois, uns dias pra frente, pelo jeito... Nesse jejum, pelo jeito que tá a balança do tapas, que não vai dar nenhum resultado, gente. Até sexta-feira. Vou mostrar pra vocês, né? Então, eu... Aqui. Então, eu vou vestir um short. E... E ver... O resultado, como que já tá. Aí, eu vou pôr aqui. Esse shortinho aqui, tem que fazer um outro... Esse outro aqui, gente, ó. Esse aqui tem que fazer um litro também dele. A água de limão ainda tá aqui. Não tomei água. É um litro. Aí, eu pego esse copo pra medir, gente. É 500 ml. Então, eu coloco dois copos dele. Dois copos. E vou levar... Pronto. Tá ferido. Então, é isso, gente. Eu vou ver aqui. Depois, eu converso mais um pouquinho com vocês, tá bom? O short que eu falei é esse, gente. Eu gosto muito dele. Mas, de um tempo pra cá, ele já tá... Ficou bem apertado. Ele fecha todos os botãozinhos todos. Mas, ele fica bem apertado. Em mim. Então, eu vou vestir ele aqui. E já mostro pra vocês como é que fica. Pra lá, no outro dia, eu mostrar... É... Quando emagrecer mais, eu mostrar ele de novo, tá bom? Olha, gente, ó. O espelho tá assim, né? Porque eu ainda não tirei o... O plastiquinho dele, tá vendo? Aqui. Porque ainda não colocou ele... Ainda não prendeu ele na parede. Eu vou ter que ver com o meu marido pra ele pôr. Aí, eu vou mostrar aqui. Ó, o short. Vou ter que ficar perto desse buraquinho. Ó, tá vendo? Eles fecham os botãozinhos todos. E eu tô me sentindo um pouco inchada hoje. Não sei por quê. É... E só que... Ele tá bem apertado. Como vocês verem, ó. Ó. Tá bem assim apertado. Então... Só que hoje, no que eu vesti ele... Ele entrou mais fácil. Só que ainda continua apertado. Dá pra vocês verem aqui que ele empurrou a bainha pra cima. A bainha ficou saltando pra fora do short. Tá vendo? Ó. Aqui atrás. Então... Bora pôr com o mês eu voltar pra me ver como que ele vai ficar. Tá bom? Bem, gente. Aqui já tô com uma xícara aqui do chá de gengibre pra me tomar. Que... É... Eu fiz os dois, né? Então... Essa aqui é a primeira xícara que eu vou tomar agora de manhã. Eu vou tomar essa de gengibre. Depois eu vou tomar o outro. Porque aquele outro é mais ruim pra tomar. Um estômago vacio. Então eu preferi começar pelo de gengibre. Tá bom? Então essa aqui é a primeira xícara do dia. Bem, gente. Agora é meio dia e dez. Ainda passei quase dez minutinhos do jejum. Consegui hoje de novo. E bora ver agora o que vai dar, né? Eu tinha falado que eu não ia comer comida. Mas eu lembrei que tinha sobrado a cenoura. E eu coloquei só bastante cenoura. Ali tem duas conchas de... Ou duas colherzinhas de sopa de arroz. E menos de meia concha de feijão. E coloquei essa quantidade aqui do frango, gente. Eu lembrei do frango que eu tinha feito aquele dia. Aí fui descongeler ele. E esse aqui vai ser o almoço de hoje. Bem, gente. Já deu hora da janta. Eu fiz esse cuscuz. Coloquei um pouco de queijo parmesão por cima. E vai ser esse aqui. A minha janta de hoje. Só ele mesmo, tá bom? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Um beijo no coração de vocês. Vocês todos. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?